Eu me sinto violentada Eu me sinto violentada Eu me sinto violentada Eu me sinto violentada quando eu estou em uma reunião e algum dos homens presentes sente a necessidade de traduzir aquilo que eu estou falando Eu me sinto violentada quando eu preciso mudar o meu caminho para não ser assediada por homens Quando alguém duvida da minha capacidade de ser mulher Quando algum homem tenta me calar diante das minhas vontades Eu me sinto violentada quando eu estou em uma conversa e o meu decote parece ser mais interessante Você é uma mulher de respeito Minha filha, por que você não casou até hoje? Eu me sinto violentada quando um homem me desqualifica para se sentir superior Quando eu sou chamada de barbeira no trânsito só por ser mulher Quando eu escuto colegas ou amigos falando de forma pejorativa sobre as mulheres Me explica por que hoje em dia as mulheres usam roupas tão curtas Eu me sinto violentada quando uma pessoa que eu não conheço me chama de flozinha, gatinha, princesinha, bonitinha, coisinha Qualquer coisa que seja o diminutivo e não seja o meu real nome Me sinto violentada quando eu preciso limitar meu direito de ir e vir por medo Medo de ser mulher Medo deًse Música Legenda Adriana Zanotto